Seu cachorro late Bate o coração, cachorro, bate o coração Bate na minha cara de cima pra baixo, me soca, me empurra Eu só quero urte, glock, queimar certo e me catuca Vai ser o desgraçado de quatro, bate na minha bunda Vai ser o desgraçado de quatro, bate na minha bunda Seu cachorro late, me bate, me bate Seu cachorro late, me bate, me bate Eu gosto de fuder ouvindo Jessica Salt Seu cachorro late, me bate, me bate Seu cachorro late, me bate, me bate Eu gosto de fuder ouvindo Jessica Salt Eu gosto de fuder ouvindo Jessica Salt Seu cachorro late Bate o coração, cachorro, bate o coração Bate na minha cara de cima pra baixo, me soca, me empurra Eu só quero urte, glock, queimar certo e me catuca Vai ser o desgraçado de quatro, bate na minha bunda Vai ser o desgraçado de quatro, bate na minha bunda Seu cachorro late, me bate, me bate Seu cachorro late, me bate, me bate Eu gosto de fuder ouvindo Jessica Salt Eu gosto de fuder ouvindo Jessica Salt Seu cachorro late, me bate, me bate Seu cachorro late, me bate, me bate Eu gosto de fuder ouvindo Jessica Salt 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 Obrigado.